Recolhe os tomates, não pode jogar com mato não Não perde ele, eleétait não gostar Ou任ijos do pit Lyman A desigualdade O que aconteceu? E aí E aí É o aluno que pega o pote, me passa a dor Minha, minha parena me beijando Minha, 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 minha filha Quando você vai com a matéria Com mais tempo Não, é o que vai aparecer Uma, minha, 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 minha E a minha, 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 minha E a minha, 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 minha E eu pego o pote, me passa a dor É o aluno que pega o pote, me passa a dor Minha, 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 minha E a minha, 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 minha E a minha, 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 minha Aí eu apareço Nos braços se mamam Não, é o aluno que VAI Isso aqui dá pra 알irem Música 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 Música